É um prazer recebê-los aqui Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem Agora preste atenção no poder da tentação e da buzina Quando toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação e da buzina Buzina, cina, 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 cina Buzina, cina, 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 cina Chega o calor, não dá pra controlar Pressão subiu, já vamos decolar Eu quero ver quem vai se segurar Quando o soque balançar, quando a buzina tocar Pedindo grau, pressão a mil Equalizou, tá queimando o pavio Aperta o cinto que o brega vai tocar Todo mundo vai dançar É tentação, emoção, fritação Basta a mão no coração que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida Todo mundo se anime, começa a rebolar Preste atenção no poder da tentação e da buzina Quando toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação e da buzina Cina, 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 cina Sai do chão E aí galera, se gostou da coreografia Curta, compartilha, se inscreva no canal TV SB Notícias E fica ligadinho pra próxima, hein Um beijo Well, uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto